Não me mostres o teu lado feliz A luz do teu rosto quando sorris Faz-me crer que tudo em ti é risório Como se viesses do fundo de um sonho Não me abras assim o teu mundo Teu lado solar só dura um segundo Não é por eu que te quero amar Embora seja eu que me esteja a enganar Toda a alma tem uma face negra Nem eu nem tu surgimos a regra Tiremos a expressão do dramatismo O ser para ti eu uso o eufimismo Já temo-te apenas o lado lunar Mostra-me ter o teu lado lunar Desendando o teu lado mausão O tonel secreto com a loja de honros Traga escondida debaixo do chão Coeira de sonhos e doímento de amor Eu hei de te amar por esse lado escuro Oh, lados felizes eu já não me ilugo Se resistir à neva é um amor seguro Há prova de bala, há prova de tudo Toda a alma tem uma face negra Nem eu nem tu Se surgimos a regra Tiremos a expressão do drama Tudo o ser para ti eu uso o eufimismo Já temo-te apenas o lado lunar Mostra-me ter o lado lunar Mostra-me-lhe o abenço do atual Colheceu-me tudo o que eu consigo Para poder gostar mais Essa luz falsa ilumina-se a casa O teu sorriso não há por ela Que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se mostrás agora o teu lado lunar Desde o laço escuro Eu não vou me chamar Toda a alma tem uma face negra Nem eu nem tu Se surgimos a regra Tiremos a expressão do drama Tudo o ser para ti eu uso o eufimismo Já temo-te apenas o lado lunar Mostra-me-lhe o teu 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 lado lunar